este grande expediente. Mauro Benevides, com a palavra o deputado Rodrigo Garcia, Democrata São Paulo, V. Exª dispõe de até 25 minutos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu ocupo a tribuna nesta tarde de hoje para abordar três assuntos que reputo da maior importância e que constituem, na minha visão e nessa legislatura, prioridades a serem enfrentadas pelo Congresso Nacional. Dois dizem respeito a reformas fundamentais para o nosso país. O país já não pode mais prescindir da reforma tributária e da reforma trabalhista. Dedico também esse meu pronunciamento, Sr. Presidente, às questões dos aeroportos brasileiros. Neste momento, não só pela crise que enfrentam em vários aspectos, mas, sobretudo, pela importância estratégica que tem em razão do crescimento econômico do nosso Brasil e, em virtude da realização de grandes eventos esportivos, os aeroportos também devem ser motivo de preocupação deste nosso Parlamento. E quero começar pelas reformas. Os cidadãos brasileiros recolhem anualmente mais de um terço dos seus salários em rendimento aos cofres públicos. Só no ano passado, trabalhamos até o dia 28 de maio para trabalhar e para pagar os impostos cobrados pelo governo. Ou seja, foram 148 dias do ano, todo o produto do nosso esforço foi dedicado a honrar os compromissos fiscais com o erário. Descontextualizada, essa informação por si só talvez não diz muito. Mas, quando a gente compara a carga tributária brasileira com a de outros países, nós vamos perceber, por exemplo, que nós só perdemos para a Suécia, que dedica 185 dias do ano da força do seu trabalhador, e para a França, que dedica 149 dias do ano para o pagamento de impostos.